Item 14, processo 485006741-2011-51, abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios para a regulamentação do artigo 21 da lei 11.943-2009, com redação dada pela lei 12.431-2011, que estabelece o prazo limite para início de funcionamento das instalações de geração participantes do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, PROINFO. Relator, diretor André Pepitone da Nova, informe que há pedido de sustentação oral. Senhores diretores, essa regulamentação me foi sorteada no início de janeiro, e desde então, no qual fui formalmente designado relator da matéria, tenho interagido de maneira intensa com os interessados. Aqui o Universo abrange 13 empreendimentos, 12 empreendimentos eólicos e um APCH. Já os recebi em reunião três vezes, e ontem, ao final da tarde, mais uma vez em nova reunião, recebi todos os representantes de todos os interessados, que me externaram preocupação com o tempo, tendo em vista que estão desenvolvendo estudos para subsidiar sua fundamentação. Já se manifestaram nos autos, mas ainda estão realizando os estudos, e que entendem, devido à relevância da matéria e do impacto que o encaminhamento irá trazer para os empreendimentos, para a remuneração dos próprios interessados, eles me pediram prazo adicional para concluir e apresentar esses estudos, e que isso fosse considerado quando da decisão. Tendo em vista que nas próximas duas sessões estarei ausente, estarei em gozo de férias, logo, vou retirar de processo de pauta, em deferência ao que recebi ontem, o que me foi pleiteado ontem pelos representantes de todos os afetados aqui, e retornaremos a esse assunto na próxima sessão que eu estarei presente, na seguinte é carnaval, não haverá sessão na semana do dia 21, no dia 28 de fevereiro. E então o processo foi retirado de pauta o próximo item. Obrigado.